Top Dicas Pesca Dinâmica Então aqui, olha lá, uma fonte de mina, uma isca pequena. Aqui é uma isca suspensa ou suspende. E aqui, uma isca semi-dip. Aqui o bicho. Olha, gente, mais batido, um agito danado. Primeiro peixe. Vamos ver que isca aqui pegou. Ó, peixe bom, hein? É, ó, peixe bom. Uma varinha da Lizard, 12 libras aqui, é bom demais. Ó, iscação fichilures e é bicho bom, hein? E vai dar pano pra manga. Vara 12 libras, gente. Vara moderada pra semi-rápida. E olha o tempo que tá, as ondas aí. Só nós, irmão, pra pescar com esse tempo, hein, Ricardo? Tá aqui o bicho, ó. Vamos ver. Bebe água, Marinha. Vê se bebe água, sabe quem que é? Do teu amigo, que é parceiro aí, o Milton. Ó, uma isca nova da nossa patrocinadora. E tá aqui o menino. Por isso que brigou. Olha o tamanhinho do caboclo. Bonito briga muito. Vai pra foto. Então tá aqui, gente. Olha como é bonito esse peixe. Tá aqui a isquinha. Alicate apropriado. Gente, como eu falo, no mar não tem muito esse negócio de ficar alisando o peixe, não. E como tá chacoalhando muito, também não vai ter muito papo, não. Olha lá. Foi pra vida. Bacana. Valeu. Liga a máquina, que tem mais peixe na água e vai ter mais peixe na ponta da linha. Ou melhor, nas excelentes iscas artificiais da Sunfish Lures. Dasca Dinâmica na TV.